Música Você empresário precisa de condições especiais para frotista? Então a minha dica é a Ópera Peugeot, porque aqui você encontra um departamento exclusivo somente para te atender, com condições especiais. Por exemplo, tem carros aqui com descontos de quanto, Costa? Os descontos aqui chegam até 17%, Elie. O cliente aqui também dá uma pequena entrada, você pode financiar até em taxa zero. Além de tudo, eu tenho todos os consultores de frota para a sua empresa, para atender você. Se você precisar, liga aqui, eu mando um consultor até a tua empresa, faz toda a proposta para você. Você não precisa se deslocar da sua empresa até aqui. Eu mando até você, nós vamos até você. É o Grupo Ópera, está fazendo a diferença aqui em São José. Aqui, fora preço, você tem esse atendimento diferenciado. Por isso, se eu fosse você, eu corria para cá, ligava para o telefone. 3523-7800. Gente, venha conferir. Eu tenho a linha Boxer, Partner, Algar para você, 308 em frota, 408 com até 17%. Gente, é muito desconto. Venha para cá, estamos com moral com a fábrica. Venha. Vem. Vem.